Mais um beijo para os irmãos Então te galhar, o amor inteiro enfrenta Então te galhar, bota a casa dela com a minha penta Então te galhar, a música é cantante Então te galhar, pode ser feliz também Na vida é tudo, nós não temos coração A minha vida é o que está no coração Eu ganho as irmãs, não consigo virar, sem ilusão Muita caminho traçado e que foi vencido Muita corração a batir o que foi destruído Estar interrompido, meto e perdido Sonho realizado e estar em vida sem rir Lágrimas das cores na rosa, ausência de sorrisos Me diz que eu rio, precisando esses momentos só são para ti Mas não tenta curar o destino Hoje com a cabeça, quando o pano vive longe de prego Porque essa vida é a vida, que a saúde é horror Só escorre droga e meu mente é dor Vira aqui com essa renda e te eu sou Sofrimento um dia é da gaga Alegria um dia é da gaga Alegria um dia é da gaga Ainda fala com o meu pensamento Para que eu aprecio Ele que dá a mão, sem linda escuta Minha era o que tem em mim hoje e tal luta Graças a Deus Ele que te protege Só faz as que eu não reconheço Nenha caminho Sempre ainda permanece Então chega lá De mim ainda exige Muito fora O blamangato consigo Nenha foco Nunca perde momentos de gay Tá contente Momentos de gay Tá contente Momentos de gay Tá contente Tá contente Tá chigalá Pra morir inteiramente Tá chigalá Pra tá cansarando o coño de pie Tá chigalá Pra conseguir que alguém creen Tá chigalá Pra ser feliz também 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 Tá chigalá Tá chigalá Pra ser feliz também Tá chigalá Pra ser feliz também Tá chigalá Pra ser feliz também Pra ser feliz também Pra ser feliz também Tá chigalá Pra ser feliz também Tá chigalá Mais um mês, mais um mês